Hoje é o grande dia do primeiro espetáculo do nosso principal artista, o Augusto. Vamos receber com muitos aplausos e boas camerezas. Quando olho no teu olhar, eu vejo que sou tão feliz, você chegou pra me alegrar. Ter você é tudo que eu sempre quis, cada dia a mais eu quero dizer. Amo você. Desde o dia em que você nasceu, muita coisa linda me aconteceu. Mas nada pode se comparar, meu filho a você. No meu colo quero te atalhar, nos meus braços quero te consultar. Porque quando olho no teu olhar, eu vejo Deus. Quando um dia você chorar, lembra que eu estou aqui. Papai também vai te ajudar. Queremos ver você brincar e sorrir. Cada dia nós queremos dizer. Amamos você. Porque quando olho no teu olhar, eu vejo Deus. Cada vez que olho no teu olhar, eu vejo Deus. Nada, 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 nada. Obrigado.